Música Se o bicho não botou de prima, olha só Música Vamos lá. Vamos lá. É, a galeria tá bom. E primeiro de novo, mano. Vamos lá. É isso aí, meu povo. Feriadão. Tamo aqui como? Tamo na rua, né? Acabamos de dar uma aquecida aqui no bancário. Tamo indo ali pro spot, ó. Os caras hoje vieram tudo preparado. O outro veio pra pesca. O outro veio pro snowboard. E o outro veio ali pro surf. Bora, bora, que o rolê hoje tá só começando. Nossa, ó, Gabriel, da hora o pique, hein? Ainda tem estacionamento privativo aqui pra galera. Lugar vazio, mocado. O serviço é VIP, né, meu bom? Lava o carro, o cara tá ali lavando e tudo mais. Isso aí, isso aí. Nossa, mesmo. Tu é? Nossa, mesmo. Vai ver aí? É isso aí, ó, se liga. São uma sequência de duas rampinhas aqui, assim. Meio que numa pegada de uma spine. Dá pra fazer linha. Dá pra fazer saindo da rampa e caindo do outro lado. Dá pra sair da rampa e cair no chão. Não é muito alto, mas, ó. Constando, constando, constando demais. Não é muito legal. Não é muito legal. Não é muito legal. Que que é isso, meu povo? Que rolê foi esse? Rueira pegando solto hoje. Nosso mano, o Ebert. Famoso Goiânio, Goiânio, famoso Goiânio, que vem lá da cidade de Goiânia. Vem dar rolezinho com hoje. Beber Will, Saeder, hoje rolou bastante, velho. Depois do aquecimento lá no Benx, vem aqui nesse piquinho de rua, velho. Muito da hora, muito divertido. Algumas manobras vocês não vão ver, porque vão sair na videoparty da galera aí no futuro. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.